Muitas pessoas me perguntam, pastor, por que é que Deus colocou no meio de um jardim uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Uma árvore que Adão e Eva não poderiam comer, sendo que ele já sabia da possibilidade que eles teriam de comer e através disso então trazer a morte para perto deles, para a realidade de toda a terra. Deus coloca uma árvore no jardim, mesmo sabendo de tudo isso, porque Deus nos ama. E um dos maiores símbolos do amor de Deus é a liberdade que ele dá a todos nós. Todos nós somos livres para escolher se queremos estar perto ou longe dele. Olha só, nós falamos durante essa semana de um Deus que cria as coisas com o maior cuidado, de um Deus que se importa tanto, que fez coisas lindas, maravilhosas, com cores diferentes, com texturas diferentes para brilhantar a vida do ser humano. E é óbvio que Deus, o que ele gostaria era que o ser humano nunca tivesse pecado, nunca tivesse escolhido de fato comer daquele fruto. Mas infelizmente o ser humano, ele escolheu coisas terríveis. Mas Deus, ele sempre deixa o ser humano livre para escolher, pois no amor sempre há liberdade. A maior expressão de amor que nós podemos entender é a partir do amor de Jesus. E o amor de Jesus, mesmo Jesus se entregando na cruz, mesmo Jesus fazendo tudo para que nós possamos amá-lo demais, Jesus, ele nos deixou livres para aceitá-lo ou então para simplesmente recusar o chamado dele a todos nós. Ou seja, nós somos livres para escolher se nós queremos ou não queremos aceitar Jesus e o nosso Deus. Mas eu quero te convidar a entender que esse Deus que te deixa livre para escolher é um Deus que não mediu esforços para que você pudesse ter uma vida plena, uma vida eterna do ladinho dele. Que você possa de fato abrir o seu coração e falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero muito ter um relacionamento contigo, eu quero ter uma experiência real com o Senhor, eu quero viver algo que eu nunca vivi em minha vida, eu quero ter uma aventura nova. E eu tenho certeza que esse Deus, ele estará disposto a trazer uma jornada maravilhosa, a encarar uma jornada nova ao seu lado, pois ele te ama demais e ele te deixou livre, ele te deu liberdade para que você possa escolher ficar ao lado dele. que você possa tomar essa decisão no dia de hoje.